E a Janaína Pascual resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa sobre o que está acontecendo no momento da atualidade, onde a Globo teve a sua concessão renovada. Ela disse tudo e sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano. Ele não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que está acontecendo no mundo da atualidade. Bom pessoal, em tempos de notícias não verdadeiras é muito importante checar a informação. Eu estou aqui no perfil oficial da Janaína Pascual no Twitter. Temos um selo verificado azul e também quem quiser acompanhá-la pode procurar por arroba Janaína do Brasil, onde ela fala na descrição que é professora livre e docente de direito penal da USP, licenciada e advogada. Cumpre mandato de deputado estadual com dedicação integral. Ela conta aqui com 1 milhão e 159 mil seguidores e ela não segue ninguém. Bom pessoal, uma vez feita a checagem da informação, vamos ver o que ela falou aqui na data de 21 de dezembro de 2022, onde ela manda um recado e disse o seguinte, abre aspas. O fato de o presidente ter renovado a concessão da Globo comprova que seus muitos discursos eram retóricos. A dúvida é saber por qual razão entoá-los, de forma a estigmatizar a direita, ao ponto de não petistas votarem em Lula. A postagem dela conta com 2.373 likes e 1.578 comentários. E mais abaixo ela falou o seguinte, abre aspas. A despedida do palácio ontem, em meio a orações e choro, as exonerações de quadros de confiança e a renovação da concessão da Globo, deveriam convencer os coitados nas portas dos quartéis de que nada vai acontecer. E ela escreveu nada em letras maiúsculas, pé de pano. Ela mandou um recado. Desabafou e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo, você concorda ou discorda do que falou a Janaína Pascual? Dê a sua opinião nos comentários, quero saber. Isso eu não vou admitir. Acabou.